O Ministério do Planejamento assinou um acordo de cooperação com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação para desburocratizar e modernizar a administração pública federal. A nova modalidade vai permitir que o gerenciamento de processos seja feita de forma eletrônica. O repórter Paulo La Sálvia está ao vivo com o secretário de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento e tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O acordo tem duração de três anos e prevê que todos os documentos da administração pública federal sejam produzidos e disponibilizados no formato digital sem o uso do papel. Esta nova regra vale apenas para os novos documentos que vão ser produzidos a partir do acordo que foi firmado em dezembro do ano passado. Os documentos antigos, neste primeiro momento, ainda não vão ser digitalizados. Quem vai dar mais detalhes sobre esta iniciativa é Delfino Natal de Souza, do Ministério do Planejamento. Boa noite, Delfino. Delfino, a partir de quando esses novos documentos passarão a ser produzidos de forma digital no país? Boa noite. Os documentos serão produzidos na forma digital e tratados na forma digital A partir do momento que nós, com esse convênio que firmamos com a Casa Civil e o Ministério do Planejamento com a atuação do ITI, o Instituto de Tecnologia da Informação, e a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação A partir do momento que nós criarmos o arcabouço regulatório, que publicarmos instruções normativas e que criarmos os padrões tecnológicos necessários para que esses documentos possam ser guardados em segurança e que tenham também uma eficácia jurídica, ou seja, assinados digitalmente no padrão da ICP Brasil e que eles possam também ser tratados em processos de gerenciamento eletrônico de documentos. Nós vamos produzir esse marco regulatório ainda no primeiro semestre de 2012 e a partir daí nós já podemos ter processos eletrônicos sendo gerenciados totalmente sem a geração de papel. É uma experiência que a gente já tem consolidada no Brasil, a ICP Brasil já tem 10 anos e nós vamos, na verdade, intensificar esse uso buscando essa modernização do trâmite de documentos em toda a gestão pública brasileira. O que o país ganha com essa iniciativa? Nós teremos uma maior eficácia na gestão pública, nós vamos ganhar em agilidade nos processos e também o processo eletrônico possibilita uma maior transparência e a publicização da própria gestão pública como um todo e com certeza será um excelente instrumento para a operacionalização da recente lei da transparência que entra em vigor agora a partir de abril. Existem experiências como essa em outros países? A prática do uso de documentos eletrônicos já é muito disseminada em vários países. O Brasil é exemplo de alguns processos que são marcos legais do uso do documento totalmente digital. Por exemplo, da declaração do imposto de renda, que é um grande processo que já é totalmente integralizado na forma eletrônica e que não necessita existir em papel. O que nós estamos buscando é consolidar essas tecnologias já consagradas, criar toda a padronização e o arcabouço tecnológico necessário e com isso promover a intensificação do uso, que inclusive ainda é até uma quebra de cultura, uma orientação para os próprios gestores e gerar também uma confiança do ponto de vista processual para que tenhamos o uso exclusivo do documento eletrônico. Hoje, na prática, todo documento já é produzido em computador, mas depois ele é impresso, assinado, passa a integrar um processo e aí o seu trâmite se transforma no meio material. Com a desmaterialização, ou seja, a gente transformando o documento eletrônico com uma eficácia jurídica e sendo reconhecido legalmente, inclusive com jurisprudência para efeito até judicial, a gente poderá fazer todo o trâmite na forma eletrônica, atingir o resultado, por exemplo, num processo que exija uma instrução para a geração de uma lei ou de um processo, um decreto presidencial. Ele poderá ter todo o trâmite interministerial na forma eletrônica, ser assinado, sancionado pela própria Presidente da República, encaminhado para publicação no Diário Oficial e somente existir na forma eletrônica, ele não existir em meio papel. Este é o procedimento que a gente busca e que a gente procura consolidar em 2012. No final do ano, a gente já espera, inclusive, inserir uma aplicação piloto em mais de um ministério, para que a gente possa, então, consolidar o processo e torná-lo de uso comum e massificado e atingir a desmaterialização total sem o uso de papel na administração pública brasileira. Delfino, muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações. Paulo.